Ruas e praças da cidade estão enfeitadas, como sempre, para o Natal. O comércio e a casa de muita gente também. Para especialistas e autoridades de saúde, podia parar por aí. Só na decoração mesmo. A população precisa estar ciente, consciente, de que a principal forma de se evitar a contaminação é realmente o distanciamento social, evitar festas, evitar aglomerações. E, infelizmente, essa é a principal medida. E a população precisa estar ciente disso. Natal e Réveillon são datas perfeitas para a confraternização, família reunida, amigos, risadas, muitos abraços e beijos. Mas este ano, o bom senso recomenda muito afeto e pouco contato. Depois de um período animador de sucessivas quedas de casos de Covid no Brasil, o número voltou a subir no mês passado. Aqui em Goiás, inclusive. E essas festanças de fim de ano, infelizmente, podem piorar a situação. A secretarista do Alte Saúde deve lançar uma nota na próxima semana, justamente com alguns esclarecimentos, com algumas normativas sanitárias, relativo às festas de final de ano. A gente está aproximando aí das festividades de Natal e de Ano Novo. Acaba sendo, tradicionalmente, um momento de aglomeração, enfim, entre entes queridos, né? Só que esse ano a gente está numa outra situação e a gente vai precisar muito bem detalhar essas questões, evitando ao máximo possível aglomerações e proliferação da contaminação pelo Covid-19. Goiás já teve quase 285 mil pessoas contaminadas com o coronavírus. É mais do que a população inteira de Rio Verde, a quarta maior cidade do estado. 6.400 pessoas morreram. Se é possível evitar mais uma morte que seja, já valeria a pena deixar os abraços para o Natal e o Réveillon do ano que vem. O que existe de recomendação inicial é que essas festas, elas fiquem restritas ao pequeno grupo familiar, aquele grupo mais próximo, enfim, que a gente tenha um convívio mais próximo, mais diário com relação a isso, e mantendo, obviamente, todas as recomendações sanitárias, tanto de etiqueta social, caso a pessoa espirre ou venha a tossir, enfim, alguma coisa nesse sentido, como também a própria questão de sempre higienização de mãos, e nessa perspectiva também o máximo possível que se puder realizar a não aglomeração de pessoas é o mais importante, é o mais recomendado.